A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 光 À另外 da de à own Tô, se te foi, como sonyante Nada é assim, como eu te perdoe Nada é antes Estou bom sonyante Já nada é assim, já nada é assim Nada é assim Já sofrí, e agora que não estás Vou caminando, sem rumo e sem lugar Buscándote, buscándote Sé que tudo termina, tu alma se escurrou Mis sentimientos de que no me vivo Volando por el águeda Não sei que nada, agora que não estás E agora vou caminando Buscando uma señal Buscando uma señal Buscando uma señal Buscando uma señal Buscándote 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Asqueroso Tribunidade A verdade já te tapou Eu fui cobrindo a tua puta parte Arrolando e sem ser Tá no escuro Tudo é assim Se esta é a tua guerra Onde está Eu não, eu não vejo A sangue jamais te amo Só lograste destruir Com toda a morta E a cara falsa Eu não vejo Eu não entendo como podes seguir assim Perpetuando todas as mentiras A fãs A fãs A fãs Só lograste destruir Com propria voluntad De cada passo Tu propria voluntad A selició A selició A selició A selició A selició Sólo no has de destruir Tu propria voluntad De cada passo Más que una máscara Es un recuento Tan errada Línea recta Del pensamento Absurdo cuento Es un recuento Más que otra Más que otra Más que otra Es un recuento Es un recuento Es un recuento Todas tuas letras E se lhe contra as palavras Que te arrepentiste De renascer Não podes continuar E creíste que Iba perdonar Confia em mim Permanecerá em mim Confia em mim Estou aqui E pelearé por isto Reconstruiremos Hoy As vilas De nuestra historia Nuestro destino Estou aqui E pelearé por isto Estou aqui E pelearé por isto E pelearé E pelearé Piedra a piedra Estou aqui E pelearé por isto Reconstruiremos Hoy As vilas De nuestra historia Nuestro destino Intentar Afrontar El dolor Y la adversidad Levantarte una vez más Aunque no veas la luz Aunque cargues una eternidad Aquella cruz Estou aqui No te alegras Seguirmos Música Estou aqui e peguei por isso Estou aqui e peguei por isso Sem melhorar nós Estou aqui e peguei por isso Nós estamos procurando A verdade é que eu vou contar Perce a realidade E pode ver os olhos Que é o meu exército E o meu exército E o meu exército E outra vez Eu sei que encontraré o dolor golpeando minha arma Mírame, não te abandonarei E esta sombra Recordando o que era ayer Eu vivo, a ser uma leste Que não tem mais Poder me morrer Se tem o meu dedinho Que não apareça Eu venho também Eu deixo de esquecer Eu deixo de esquecer Eu deixo de esquecer Talvez seja o tempo, o tempo de contem-tem-tem O cabrón de rúho, como se eu não vou encerrar Recordando o erro de ter ayer, eu vivo E assim, uma vez, me despeguei, não posso viver Sintendo o mistério, que não apareça, não vengo de mim O que foi que eu comprei Todas essas promessas E me torne o poder Olvidar Só te pedo a vos Vencer a aparência Para poder abrir O coração Para ver O coração O coração O caminho Pulindo a sangria Olvidamos O coração O coração O coração O coração O coração O coração Podemos O coração 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 sobre mi piel Ahogándome en el vacio de mi ser Dónde estoy? Dónde puedo encontrar? Algo que me lleve y me aneje de mi propia vanidad O uso, sé el amor Y me lleve la paz Más de mi familia Con el significado de mi vida Se inscreva no canal. 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 E... 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 Amém 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 Despierta ya esta fragilisión Transcrição e Legendas Pedro Negri Invocador, nafe do terror Não posso sentir aquele dolor Invocador, nafe do terror Outro 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.